Olá a todos os que me estão a ouvir uma vez mais e cada vez mais, graças a Deus, os vídeos que Deus tem colocado no meu coração para colocar online, público, estão cada vez mais a ser vistos por pessoas que eu nem conheço. Graças a Deus, por isso, que a palavra seja espalhada por todos os cantos, como disse Jesus, e por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. A palavra de Deus tem que ser espalhada e será um dos sinais do fim dos tempos, é que a palavra de Deus, foi Jesus que disserá, todos irão ouvir e então virá o fim. E hoje, só queria deixar esta palavra, o meu nome é Fernando Brito, fui o fundador do Ministério Embaixadores Cris, que Deus colocou no meu coração, um ministério de exortação, de encorajamento para o corpo de Cristo, sem barreiras denominacionais. Pregar a palavra de Deus, não com os óculos da religião, nem de nenhuma denominação. Assim o Espírito Santo me ilumina, segundo a palavra de Deus, que ele tem ao longo dos anos, que Deus me deu em 2001, este ministério, que me levou por vários, bastantes países e continua, pela sua graça, a permitir que, a dar-me revelação, inspiração do Espírito Santo, para que muitos possam ser abençoados, exortados, encorajados, pelas boas novas. Boas novas, o Evangelho são boas novas. Boas novas são boas novas, boas notícias de encorajamento, de fé, de alegria, de paz. Todos nós precisamos de fé, acima de tudo, de fé, de confiança. Fé, como eu disse em muitos outros vídeos, não é a crer em algo. Fé é confiar que a palavra de Deus quer dizer exatamente o que ela diz. E eu, hoje, quero deixar aqui, nestes pequenos minutos, algumas palavras sobre uma sequência, penso que será uma série de três, quatro vídeos, que há uns dias veio ao meu coração sobre o título poderá ser O que é que Jesus veio fazer à Terra? Qual é o propósito? Qual foi o propósito de Cristo? Qual é o ministério de Cristo? Quais são as várias vertentes do ministério de Cristo? Então, são que Deus deu, como está escrito em Atos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o seu Filho, com o Espírito Santo e com poderes, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Neste primeiro vídeo, como eu disse, se o Espírito Santo assim permitir, irei falar sobre os vários aspectos que a Bíblia fala sobre, porque é que Jesus veio. Foi o próprio Jesus, em várias passagens, que ele diz, Eu vim, eu vim para isto, eu vim para isto. A primeira será sempre sobre a salvação. Mas eu, antes de mais, eu quero ir aqui em Lucas. Foi o capítulo, o versículo base, que eu senti no meu coração falar sobre a missão de Jesus. Jesus estava na sua terra natal, Nazaré, e ele ia à sinagoga regularmente, e neste dia algo tremendo, bombástico, aconteceu, poderosíssimo, em que lhe foi dado o livro para ele falar a escritura para aquele dia. E quando lhe deram o livro, está escrito aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 17, diz assim, Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Nada, nada, absolutamente, é por acaso, nada é por acaso. E diz assim, estava-se a referir a uma profecia do profeta Isaías, que está em Isaías, capítulo 61, que diz assim, Aqui está registrado o que estava escrito há 800 anos atrás, a profecia de Isaías, e neste momento Jesus abre o livro, e ele depois diz assim, Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus disse-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele estava a falar a escritura acerca dele. E o que eu quero aqui salientar é o ministério dele. Ele começa por dizer, O Espírito do Senhor está sobre mim, O Espírito de Deus está sobre mim, Ele me elogiu para pregar, Para evangelizar os pobres, Para trazer a palavra da salvação. E é aqui que eu me quero focar neste pequeno vídeo que eu quero fazer, Que eu vou separar os vídeos sobre os vários aspectos. Portanto, ele veio para evangelizar, Para proclamar a palavra de Deus, Para pôr em liberdade os oprimidos, Para libertar os cativos, Para dar vista aos cegos. Aqui temos a falar do ministério, Quatro partes do ministério de Jesus, Trazer a palavra da salvação, Libertar os cativos, Pôr em liberdade os oprimidos, E dar vista aos cegos, Cura física. Agora, focando-me na questão da salvação, Que é o mais importante, Jesus veio a este mundo para, Está escrito, Em 1ª de Timóteo, Capítulo 1, versículo 15, Diz assim, Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. É uma palavra, tomem atenção, Esta palavra é fiel, É digna de toda a aceitação. É uma verdade absoluta, Que Jesus Cristo veio ao mundo, Para salvar os pecadores. É o apóstolo Paulo que está a falar isto, Ele depois acrescenta, Do qual eu sou o principal. Ele considerava-se, Ele próprio, O principal dos pecadores. É uma longa história, Aqueles que conhecem sabem como Jesus lhe apareceu, E salvou e transformou-se, Salmo, Que era um assassino, Que perseguiu os cristãos, No maior defensor de Jesus Cristo, Da verdade, Da palavra de Deus. Então, Jesus veio a este mundo, Para salvar os pecadores. Há uma passagem, Que eu quero ir lá agora, Que está em João, Que é a seguir, Aquela passagem muito conhecida, De João, Capítulo 3, Versículo 16, Que todos conhecem. Que, Deus amou o mundo, De tal maneira, Que deu o seu filho, Para que todo aquele que nele crê, Não pareça, Mas tenha a vida eterna. Está a falar de salvação. Deus amou, Deus ama o mundo, Deus ama o ser humano, De tal maneira, Que ele deu o seu filho, Para que aquele que crê, Toma atenção, Aquele que crê nele, Aquele que crê na obra expiatória, Seja salvo, Não pareça, Mas tenha a vida eterna. Não pareça, Mas tenha a vida eterna. E depois, No versículo 17, Que raramente se fala, Sobre este aspecto, Diz assim, Isto é da Jesus a falar, Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, Não para que julgasse o mundo, Ele vem não para julgar o mundo, O primeiro ministério dele, Era salvar, É salvar, Os pecadores. Está uma passagem que diz assim, Ele quer também, No apóstolo Paulo, Quando estava a escrever, Ao seu discípulo Timóteo, Porque Deus quer que todos se salvem, E venham ao conhecimento da verdade, Deus quer que todos se salvem, Que tenham entendimento, Que Jesus Cristo é o caminho, A verdade e a vida, Que venham ao conhecimento da verdade, Mas nem todos serão salvos, Porque é uma questão pessoal, É uma questão de decisão pessoal, Mas Deus quer, No seu coração, Ele enviou o seu próprio filho, Para que todo aquele que nele crê, Não pareça, Não tenha que ser condenado, Mas seja salvo, Portanto, Está aqui no versículo 17, Do capítulo 3 de João, Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, Não para que julgasse o mundo, Mas para que o mundo fosse salvo, Por ele, Depois continua, Quem nele crê, Não é julgado, O que não crê, Já está julgado, Porque não crê, No nome do unigénito, Filho de Deus, E Jesus continua a falar, Estou a falar aqui sobre a questão, Porque Jesus veio à terra, Primeiro que tudo, Jesus veio à terra, Para salvar, Os pecadores, Todos nós somos, Pecadores, Eu já lá vou, A Romanos capítulo 3, Versículo 23, E Romanos capítulo 6, Versículo 23, Mas eu agora não quero continuar, Porque Jesus está aqui a falar, Guarda esta palavra, A palavra só funciona no coração, Se for recebida num bom solo, Jesus disse, Até nas bem-aventuranças, Está lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Ele está a falar sobre, A quem compararei, Compararei, Vou comparar, Aquele que ouve a palavra e pratica, Aquele que ouve e pratica, É semelhante àquele que ouvindo, Aquele que ouve e pratica, É semelhante àquele homem, Que constrói uma casa, Sobre a rocha, Aquele que ouve e pratica, Muitos ouvem, Mas poucos praticam, Jesus disse assim também, Nas bem-aventuranças, Que, Larga é a porta, Largo é o caminho, Que conduz à predição, E são muitos os que o encontram, Mas apertado, Estreita é a porta, Estreita é o caminho, Apertado é o caminho, Apertada é a porta, Que conduz, À salvação, Estamos a falar de salvação, Jesus veio a este mundo, Para salvar os pecadores, São poucos, O que a encontram, Isto são palavras de Jesus, São muito poucos, Ouvindo, Muitos são o que ouvem, Como Jesus disse, Aquele que ouve e pratica, Eu comparo àquele homem, Prudente, Sábio, Que edificou, Construiu a sua casa, Sobre a rocha, E vieram os ventos, E vieram as tempestades, As tormentas, Sobre aquela casa, E aquela casa ficou firme, Porque estava construída, Sobre a rocha, A rocha é a palavra de Deus, Daqueles que praticam, Que ponhem em prática, E depois Jesus diz assim, E a quem compararei, Aquele homem que ouve, E não pratica, Há bilhões, Há milhões, E milhões de pessoas que vão à igreja, E ouvem, E ouvem, E ouvem, E ouvem, Mas não praticam, São semelhantes àquele homem, Jesus disse, Que constrói a casa, Sobre a areia, O fundamento não é rocha, É a areia, Aparentemente a casa é igual à outra, À daquele que construiu a casa sobre a rocha, Mas neste caso, A casa foi construída sobre a areia, Sobre um fundamento falso, São aqueles que ouvem a palavra, São religiosos, Ouvem os sermões, Vão à missa, Vão aos cultos, Ouvem, 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 Mas não mudam, São semelhantes ao homem, Que construiu a casa sobre a areia, Vendo os ventos, Vindo as tempestades, Vindo as tormentas, Aquela casa caiu, E foi grande aquela casa, Aquela queda, Porque estava edificada, Sobre um fundamento falso, De ouvir, O apóstolo Tiago, Já falei isto também noutros vídeos, O apóstolo Tiago, Que é irmão carnal de Jesus, Na epístola que ele escreve, Na epístola Tiago, Ele diz, Ser praticantes e não somente ouvintes, Enganando-vos a vós mesmos, Com falsos discursos, Aquele que ouve e não pratica, É semelhante àquele que, Se olha num espelho, Para depois, Ao se ir embora, Logo se esquecer, Como era a aparência, E quero aqui, Terminar este vídeo, Quero que seja curto sobre a questão, Porque Jesus veio à terra, Ele veio para salvar, Os pecadores, Está escrito também, Estou aqui também perto de, Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, Versículo 9, Diz assim, Jesus disse assim, Ele veio salvar, É uma frase muito curta, Mas eu quero ler, Diz assim, Diz assim, 19, Versículo 9 e 10, Diz assim, Jesus estava a falar, E disse, Hoje houve salvação nesta casa, Pois que também este, É filho de Abraão, Isto é a história, Que vai desde o capítulo 19, Versículo 1 ao versículo 10, Quando, Eu vou ler só um pouco, Eu não estava planeado ler isto, Mas como, Jesus veio para salvar, A humanidade, Não veio para salvar os judeus, Só, Ele não veio para salvar, Qualquer tipo de outro, É para salvar, A humanidade, E, Ele entrando em Juricó, Atravessava Jesus a cidade, Desde que um homem chamado, Zaqueu, Maioral dos publicanos, E rico, Ele era odiado, Procurava ver quem era Jesus, Mas não podia, Por causa da multidão, Por ser ele de pequena estatura, Então, Correndo adiante, Subiu a uma árvore, Afim de vê-lo, Porque por ali, Queria vê-lo passar, Quando Jesus chegou àquele lugar, Olhando para cima, Disse, Zaqueu, Desce depressa, Pois me convém ficar hoje, Em tua casa, Continua, Toma atenção, Ele deixeu, A toda a pressa, E recebeu com alegria, Todos os que viram isso, Murmuravam, Dizendo, Que ele se hospedava, Com um pecador, As pessoas que viram isso, Porque ele era odiado, Porque ele era um cobrador de impostos, E começaram a criticar Jesus, Mas Jesus estava a olhar para o coração, As politidões estavam a olhar, Ah, ele é pecador, Como é que Jesus pode ir jantar, E ficar na casa de um pecador? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, Há uma outra passagem que eu nem tinha escrito aqui, Que diz assim, Estavam também a criticá-lo, E ele disse, Eu não vim curar os sãos, Os sãos não precisam de médicos, Eu vim para os que estão doentes, E este doente, Entre aspas, Significa tanta coisa, A começar pelo pecado na alma do ser humano, Que é a maior doença, A maior milagre que todos nós precisamos, Ouça, Não é de cura física, É da cura da alma, É da salvação da nossa alma, A entrega a Cristo, O perdão dos nossos pecados, A certeza da salvação, Todos os que o viram, Murmuravam dizendo, Que ele se hospedara com um homem pecador, Entretanto, Zaqueu se levantou, E disse ao Senhor, Eu senti-se só-me tocado, Ouça, Este amor de Jesus, Estou a olhar que já vou em 15 minutos, Este amor de Jesus, Tocou o coração, E ele sentiu-se constrangido, Ele sabia que era pecador, Ele andava a roubar as pessoas, Os impostos, E ele diz assim, Senhor, Eu resolvo dar aos pobres, Metade dos meus bens, E se na alguma coisa, Tenho defraudado alguém, Eu restituo, Quatro vezes mais, Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, Hoje houve salvação nesta casa, Alguém se arrependeu, Pois também este é filho de Abraão, Porque o filho do homem, Veio buscar e salvar o perdido, Lucas capítulo 19, Versículo 10, Porque o filho do homem, Veio buscar e salvar o perdido, Jesus veio a este mundo, Para salvar os pecadores, Do qual nós somos o principal, Como Paulo disse, Que nós reconheçamos, A nossa miséria, Nós precisamos acima de tudo, Ouça, De todo o meu coração, Estou a dizer isto, O sofrimento está em tantas pessoas, Que vão ouvir, Talvez centenas, O último meu vídeo, Teve mais de mil e cem visualizações, Não importa isso, Receba no seu coração, Se ainda não recebeu Jesus Cristo, No seu coração, Esteja doente, Receba a primeira salvação, Como aqui, Houve salvação nesta casa, Jesus veio buscar, Aquilo que se havia perdido, Entregue a sua vida a Cristo, Confesse Jesus como Senhor, E salvadores, Reconheça que Jesus, Pagou o preço pelos pecados, E a partir daí, Começa um trabalho tremendo, Do Espírito Santo, Na sua alma, No seu corpo, E também receberá, A cura física, E da sua alma, Porque como eu comecei a ler, Em Lucas capítulo 4, Versículo 18, Em frente, Jesus, Quando abriu o livro, Estava a falar, Dele próprio, O que o profeta Isaías, Tinha falado, Oitocentos anos atrás, Eis que Deus me ungiu, Eu fui ungido, Para pregar o Evangelho, Para libertar os cativos, Para pôr em liberdade, Os oprimidos, Para curar os cegos, Para pergoar, O ano aceitável do Senhor, O ano da liberdade, E para terminar, Quero ir a, Romanos capítulo, 3, Quero terminar, Com esta passagem, Sobre a questão da salvação, Porque os outros vídeos, Eu vou falar sobre, Porque Jesus veio à terra, Eu vou falar sobre, Libertar os cativos, Sobre o ministério de libertação, Sobre o ministério da nossa alma, Libertação da nossa alma, Da cura da alma, E da cura física, Agora quero terminar, Romanos capítulo 3, Versículo 23, Que diz assim, Ouça, Isto é muito importante, Todos pecaram, Está escrito, Está escrito, Ninguém é melhor que ninguém, Nós somos por natureza, Pecadores, Alguém me diz assim, O que é que é necessário, Alguém fazer, Para ficar afastado de Deus, Na eternidade, Não precisa fazer nada, O que é que alguém, Precisa fazer, Para, Não viver para sempre com Deus, Nada, Nós já estamos perdidos, Nós nascemos em pecado, Por causa do pecado original, Diz assim, Todos pecaram, E carecem, Da glória, De Deus, Sendo justificados, Gratuitamente, Pela sua graça, Mediante a redenção, Que há em Cristo Jesus, Todos pecaram, Ninguém merece a salvação, Nascemos em pecado, Todos pecaram, Sendo justificados, Gratuitamente, Por sua graça, Mediante a redenção, Que há em Cristo Jesus, Salvação Jesus, Veio a esta terra, Para nos justificar, Pelo seu sangue, Para nos santificar, Somos santos, Nele, Pelo sangue, De Cristo, Os homens, Não podem fazer, Pessoas santas, Nós somos santificados, Em Cristo, Eu já falei isto, Várias vezes, E agora, Para terminar, Romanos, Capítulo 6, Versículo também, 23, Diz assim, Isto é o apóstolo Paulo, A escrever a carta aos Romanos, Tremenda esta epístola, E quando Deus nos dá, A revelação, Sobre este aspecto, Nós nos regozijamos, Para sempre, Até neste, Agora estou-me a lembrar, De repente, Romanos, Capítulo 1, Versículo 16, Uma passagem tremenda, Em que o apóstolo Paulo, Está também a dizer assim, Eu não me envergonho, Do evangelho de Cristo, Pois é o poder, Para a salvação, De todo aquele que crê, Eu não me envergonho, De pregar no evangelho de Cristo, As boas novas, Pois é o poder, De Deus, Para a, Salvação, Salvação, Daquele que, Crê, Acima de tudo, Regozijamos, Para a salvação, Porque pode haver, Muitas tribulações, Neste mundo, Muitas dificuldades, Muitas doenças, Nós vivemos num mundo, Que a Bíblia diz, O mundo jaz no maligno, Jesus disse, Que o diabo, É o príncipe deste mundo, Há um tempo, Para este mundo, De trevas atuar, Mas acima de tudo, Nós temos a salvação, A vida eterna, Em Cristo Jesus, E neste capítulo 6, De Romanos capítulo 23, Diz assim, Porque o salário, Do pecado, É a morte, Mas o dom, Gratuito de Deus, O dom, Como estava aqui, No Romanos capítulo 3, Versículo 23, São justificados, Gratuitamente, E aqui diz, O dom, Gratuito, É de graça, De Deus, É a vida, Eterna, Em Jesus Cristo, Nosso Senhor, Glória a Deus, Porque quero terminar aqui este, Este vídeo, Não sabia que nem me ia alongar, Mas eu não preparo muitas coisas, Eu quero que seja o Espírito Santo, Ter a dirigir, Receba esta unção, A palavra ungida, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Para nos salvar, Receba o dom, Gratuito da salvação, Confesse com a sua boca, E creia no seu coração, Que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, E serás salvo, Deus vos abençoe, Gratuitamente, Fica à sua disposição sempre, Aqueles que me vão ouvir, Que já me conhecem, Que são muitos, Que têm ouvido, E ouvido, E têm publicado, Obrigado, Não por mim, Mas porque é Deus que está a tocar o seu coração, Para que não só você seja abençoado, Mas todos os seus amigos, De Facebook, Instagram, E YouTube, Possam também ouvir, Porque a palavra de Deus, Diz que no fim dos tempos, Quando o Evangelho for pregado, Por toda a criatura, Virá o fim, Receba esta palavra, Em nome de Jesus, Deus vos abençoe, Até ao próximo vídeo, Que será, Dentro desta linha, O que é que Jesus veio fazer à terra? Amém.